E aí pessoal, beleza? Como vocês estão? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Não Rolê Com Vander Então galera, hoje a gente tá indo lá então em Paulo Sul, no camping lá, municipal que tem lá Fazer uma visita lá porque fica bem na beira da represa ali E do outro lado é o camping do Redondo, né? Que é lá em Tiburi E do outro lado é esse camping municipal do lado da represa ali É bonito lá, eu vi umas fotos lá e legal, fazia tempo que eu queria conhecer lá tudo Só que esse camping é pago, né? Se não me engano paga 15 reais pra entrar por pessoa Vamos lá ver lá como é que vai estar Tempinho hoje não tá ajudando, ó, tá um baita de um vento Frio, nublado, não chovendo tá bom Isso aí Foi aí Pra mim aqui, vocês já estão acostumados a ver, galera, acho que mais pra frente eu volto Olha aí, bora a gente tá com intercomunicador Vamos ver se vai sair a voz da mulher no intercomunicador Eu acho que não vai pegar muito não Que o microfone tá longe do Toto Falantinho Olha aí, agora a gente tá de intercomunicador, hein? Ganhei, ganhei o presentão aí do André, do canal da Motac Agora é meio contra aí, ó Pra usar o intercomunicador, é meio nariz torcida aí Aí eu falo pra você usar a primeira vez, não paro de usar mais, né, mano? Não sei se vai sair a voz dela, eu acho que não Tenho que fazer um jeito de colocar o microfone perto do alto-falante aqui do intercomunicador Tá bem legal aí, ó Já vai conversando Passando o tempo Esse aqui é um intercomunicador da Cardo, da Scala Rider Da hora, você aumenta a velocidade, aumenta o sol sozinho, cara Bem louco Pauçu, 16km Pertinho Aqui tem uma fazenda aqui, antiga de café, ó Vamos ver se passa na volta também Visitar Bem antiga a fazenda Tá bem aqui, ó Aqui na curvinha ali, ó Pra frente um pouquinho, não é aqui não, é mais pra frente um pouquinho O GoPro já travou a primeira vez do dia, normal Vamos ver onde que fica o Vou chegar pra ir no camping, ó Você aqui pega a rua do lago E se não me engano vai reto Vai, Fih Nada quer funcionar hoje, nem GPS É isso mesmo O iFood já mandou pra trabalhar Chega até o lago, pois vai reto Bom, o sul tem a bonita aqui, que tem o Natal das luzes, tudo no final do ano, né Isso aqui é contra mão aqui, não Nossa, que era gostoso caminhar, né? É, se fizesse um Não sei se dá pra caminhar em volta, tudo aqui Deve dar Aqui acho que é a raposa Vamos ver É, aqui é a raposa Tavares Aí, agora aqui começa a estradinha Isso aqui é aqui mesmo, olha lá Ali vai na casa, né? Devagar, obras Deve ser aqui, né? Assalto Meu pressentimento é achando que não é aqui, não, viu? Será que é assalto? Eu caí, veio aqui, gravou E não deu tempo de assistir o vídeo ainda Pra mim era terra Se for assalto, tá bom Mas eu queria terra Nossa, olha, a moto não tá andando, filho Por causa do vento Olha, olha isso Olha Vai ser longo esses 10km, hein Não pode ser sento aqui em terceiro É aqui mesmo Vamos embora Tá gostoso ali, no meio do mato ali Tá quase na metade do caminho Eles podiam assaltar, né? Aqui pra turma igual lá fizeram no Campo do Redondo lá, né? Me ajudava, né? Me ajudava, né? Olha lá, chegamos Olha que bonito ali, ó Se tivesse o drone agora aqui, hein? Fui comprar um videogame, ele comprar o drone Você vê que esse vento aqui, não sei se dá perguê ele não Muito vento Olha que legal, né? E lá do outro lado, lá é o Campo do Redondo lá em Tiburi lá Olha lá, olha lá, você passa a estradinha lá em cima Vamos ver se é bem estruturado Vou comprar uma barraca e vinha encampada aí Aqui esses silos aí Pesicultura Tem uma criação de peixe ali Bom, vamos pra trás, hein? Tem ninguém aí? Ah, então é Segunda a quinta-feira R$10,00 por pessoa Sexta, sábado, domingo e feriado R$15,00 por pessoa, galera Criança até 12 anos não paga Funciona aqui das 7 às 22 Que acampamento também não paga das crianças até 12 anos Cachorro bonito aí Peraí que legal aqui É, mas parece que é mais estruturado que o outro lá Que é aberto, né? Onde que é aqui? Acho que deve ser banheiro, lugar de campo Olha que legal Ali, tem até umas cadeirinhas, hein? Prainha Olha a prainha aqui, olha que legal Fui na evenha, hein? Olha, tem os quiosquinhos ali, ó Olha o lugar pra navegador pequenininho que ele mesmo tem Lugar pra sentar Olha que legal a prainha Olha ali do outro lado, lá Ah, tem até uma lanchonetinha, hein? Mirante Olha que legal, ó Vamos no mirante aqui Depois a gente vai lá na prainha, lá Pra comer lá na beira da prainha Pelo jeito não tem ninguém aqui, ó É Olha que bonito aqui Desce aí Olha, a prainha fica ali, ó Nossa, bonito, hein? Olha aí, pessoal Tô chegando aqui no campo municipal aqui de Ipausul Tá um ventão aqui Tomara que saia o áudio um pouco aí Falar um pouco alto aí pra vocês escutarem Mas vai escutar um pouco o barulho do vento, hein? Um pouco não, bastante Maior que lugar bonito aqui, cara Ó Ali, ó Pra você ver Que bonito, cara E aqui é o mirante, ó Olha aí Que legal Uma copinha Cara Bom que não tem ninguém hoje Assim que eu gosto Olha ali A gente tem a prainha Depois a gente vai lá comer alguma coisa Olha aí E aqui é o camping Aqui é o camping Pra quem gosta de ler informações Amanhã já tá ali Ação dos vidinhos do Kauai Ah, que massa Gostei daqui Olha aí Show Pode vir Tá com medo Vem aí Dá tua Contura um pouquinho Show Dia não tá muito bonito hoje, mãe Né? Não é a taverninha A água aqui Peraí Aqui Bem aqui Não sei se vai dar pra ver Aqui, ó É o Campo do Redondo lá Olha que massa Que visual Show Isso aí Então aqui é De segunda Quinta É Dez reais por pessoa E sexta, domingo Feriado São quinze reais por pessoa E pra acampar Vinte reais por pessoa Então Não é muito caro não Ver se eu preciso comprar Galera Estralha de camping Pra acampar aqui Olha que lugar bonito Massa A estradinha ali Passa bem ali Opa Estradinha lá Que desce pro camping A popinha E olha aqui Do outro lado Aqui tem uma Criação de peixe Não sei se é Como é que chama isso Olha que legal Não sei Que peixe Que cria aqui também Olha aí Vem ali, ó Que bem aqui, né Criação de peixe Aí Legal Olha que vista Tem uma lanchonete Aqui embaixo Aqui Tem um parquinho Pra criançada Brincar Gostei, cara Desse camping Ela é pequenininha Pra você ver Não é muito grande Mas é Gostei Aqui Top Show Pena que o tempo Não tá ajudando Hoje, hein, galera Olha Querendo sair o sol Mas vai sair não Ficar assim o dia Mas valeu a pena E como eu tava precisando Não tô bem, hein, galera Só trampando Só na entrega Aí Essa semana Eu falei Ah, semana não vou trampar Na desentrega, não Vou ficar de boa E dar um rolê Ontem a gente Fomos parar na Panema Já visitava meu pai E Mas não gravei Mas hoje Eu vou gravar aqui pra vocês Show Olha aí A vida não é só trabalhar, né, galera Nossa Eu já ando um rolê desse Nossa Eu já ando um rolê desse Eu já ando um rolê do Eu já ando um rolê do Eu já ando um rolê do Olha a prainha aí, ó Fazer uma prainha Vou fazer um piquenique aqui Vou comer, ó Fazer um piquenique de pobre aqui Olha aí, tem uns quiosquinhos Olha aí, prainha Fazer uma prainha E aqui, pelo jeito, é fundo, ó Fazinho Só ali, ó Vai fazer aqui mesmo? Ah, aqui tá menos vento que lá Ótimo Fazer um piquenique de pobre aí Coca-Cola Um biscoito Outra coca Como é? Água de coco Maçã É uma coisa, né É uma maçã Põe maçã aí, ó Maçã E um bolinho Bolinho Olha, ó Esse é o Nosso almoço aí, ó Sem frescura Ah, tem amendoim também Olha aí, ó Ótou comprar um pouco de mortadela só Mas esquecemos Ótou 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 É Ótou 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 Ót91 ÓtSta Ótou Ót mają Olha aí, já fizemos um piquenique, não deixamos sujeira aí, ó, tem sujeira recolhe, né, só limpar. Olha que top lugar, desmoronou ali, ó, imagina se tivesse sentado desmoronar, desmoronou aqui, tá louco. Olha que lugar, é muito legal, cada vídeo de novo aqui vai pra tampar agora. E tem banheiro largado aqui, hein, pessoal, ó, tem um banheiro lá em cima, tem outro aqui, parece que tem outro aqui, tem uma lachonete aqui em cima aqui, ó. Legal, olha aí o lugar de campo aqui, ó, a armar uma barraca, tem só uma barraca que tá armada ali, e lá em cima tem acho que mais um. Olha lá, não é muito grande, hein, galera, mas é bonito, cara, o lugar aqui vale a pena. Um parquinho pras crianças aí. Show! Tem um lugarzinho de raspção de bola, hein? Um, um, um. Olha o lugar dos caras criarem peixe Olha aí, então aqui é o camping municipal de Pauçu, vale muito a pena a visita Bem bonito o lugar, eu acho que tá ventando muito, mas mesmo assim valeu a pena Olha as áreas de camping aqui, que é aqui em cima, tem um cara acampando ali É legal Vem, olha essa vergonha Tá nem bola Cagando pra gente Vem aqui Cachorro bonito Aqui Tá Parece que esse cachorro é de alguém que mora aqui Tá Oi Eu falei Eu falei Tá cagando e andando pra nós Eu falei Em todo o camping tem aqui as tomadas aqui de recarregamento feita de galão de óleo É legal, tem no camping toda Ali, ali tem Ali tem Do que lugar Oi 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 Vai cachorro, vai 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 Que lugarzinho da hora galera Isso aí Então esse aqui foi o camping municipal de Pauçu Muito bonito Muito bonito Vambora agora pra casa Agora são quase três horas Imagina aqui no sol Imagina aqui no sol né Bonito que não fica Ó Solzão pegando ali ó Olha Vamos ter que ver pra acampar aqui um dia hein Olha que bonito ali agora Agora que tá ficando bonito ali ó Legal Vambora Olha Agora que tá dando calor Que tá esquentando Parece Tá batendo o sol Tá esquentando Parou o vento Não tá nem ventando mais É bonito hein Nossa tem banheiro aqui largado Isso aí Vambora pra casa agora eu acho Direto Direto não Passar pra abastecer ainda Vambora pra casa Nossa Agora que eu vi que tinha um chão ali Posso abastecer no chão Vambora pra casa Vambora pra casa Tchau